Apresentação do card da 11ª Ruta da Noite E no fundo de azul, com o cartel de 15 resultados e as vitórias 1,169 de altura, 19 anos Representando o Niu Chate de Magia Na cidade de Porto de Deus, eu sou a senhora Almeida Almeida E no canto vermelho Com o cartel de 15 resultados e a memória Uma derrota 1,75 de altura, 26 anos Representando o PECTAI Alexandre Da cidade de Calcaia, Ceará TAMAN 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 Boa noite. 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 Obrigado. Obrigado. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vamos lá. Agora tá bom. E aí, cara? Diga quem é essa vitória? Minha família, meu professor, meu irmão, meu irmão de coração. Pode ser que tá com dois anos já. Minha equipe TRKR, União Strike Team, pra todo mundo. Quinze lutas, quinze vitórias. Dezezeis, velho. Dezezeis agora, perdão. Parabéns, cara. Beleza. Boa sorte. Vai, Leandro. Pra ti, velho. Abraço. Onde ele se tornou? Onde ele foi? Agora, onde ele foi? Ele foi levada. Você tem um muito, muito efeito chefe. Dois. Ele foi levada. Ele foi levada no local. Um, dois, três, dois. E aí, pelo menos. Ele foi levada no local. Vou levar pra todo. Porque a noite tem link da semana. Que, velho! Ele foi levada. Se chama de novo meu! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto